Lembretes de agendamento. Vamos entrar aqui na agenda. Vamos supor que eu preciso lembrar o Augusto, que ele tem um agendamento aqui na quinta, no dia 25. Eu vou lá, eu abro o agendamento, apenas clico em cima para abrir, e eu tenho essa opção aqui, enviar lembrete via WhatsApp. Se eu tiver o telefone da pessoa, e dependendo do tipo de WhatsApp que eu utilizo, ao apertar aqui, vai abrir já no contato do cliente em questão, e eu vou poder, então, enviar uma mensagem de lembrete. A mensagem, ela vem já pré-determinada, dentro das configurações, desta forma aqui, usando essas tags. Então, assim, tudo que você tem a fazer é vir aqui, enviar o lembrete, vai estar lá já o texto prontinho, você utiliza isso, então, para acelerar o seu dia a dia das confirmações, caso você realize as confirmações de agendamento com o seu cliente. O celular funciona da mesma maneira, a gente, então, vai na agenda, vou abrir um agendamento, e apareceu ali a mesma opção de enviar lembrete, daí é só apertar ali. vamos lá, 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 Obrigado.